Mais de 98% de crianças e gestantes que fazem parte do programa Bolsa Família cumpriram os compromissos de saúde no segundo semestre do ano passado, entre eles o calendário de vacinação. É o maior índice dos últimos sete anos. Aos 32 anos, Mariana tem sete filhos. O mais velho tem 16 anos e a mais nova apenas um mês. Ela recebe o benefício do Bolsa Família, que ajuda no orçamento da casa. Todas as crianças em idade escolar estão matriculadas e, segundo ela, os cuidados com a saúde são redobrados. Todo mês eu levo eles no posto. Ainda não levei porque eu estou de resguardo, mas todo mês eu levo. Meio, se não está doente, eu levo no posto. O pessoal já até conhece minha cara. A Mariana, durante a gestação da filha, fez dez consultas médicas e conta que os funcionários deste CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, no Varjão, no Distrito Federal, sempre orientaram sobre a necessidade do acompanhamento médico na gravidez. Eles me deram muita, muita orientação e eu fiz dez consultas da neném do meu Plê Natal e não faltei nenhuma. Para continuar a receber o benefício do Bolsa Família, as crianças de até sete anos de idade precisam estar com o calendário de vacinação em dia e as mulheres grávidas devem fazer o acompanhamento pré-natal. São coletadas informações sobre a situação das mulheres participantes do programa e em idade fértil, entre 14 a 44 anos e das crianças de até sete anos de idade. O acompanhamento é feito a cada seis meses e no segundo semestre de 2013 alcançou o índice recorde, o maior nos últimos sete anos. 73,44% das famílias participantes do programa informaram os dados de saúde. Das crianças que tiveram os dados informados, 98,7% delas cumpriram o calendário de vacinação, o que representa mais de cinco milhões de crianças com até sete anos. 98,9% das gestantes realizaram exames pré-natal. Mais de 196 mil mulheres de todo o país. O Bolsa Família não é só transferência de renda, mas é o apoio fundamental ao acesso aos serviços básicos de educação e de saúde. É uma responsabilidade da família, mas também do poder público. Acompanhamento das condições de saúde que garante a continuidade do recebimento do benefício. Se eu não tivesse a Bolsa Família, eu não tinha outro meio de sustentar eles porque o pai não ajuda e todos eles dependem de mim.